Salve, salve rapaziada, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal da Franzola e Reis Preparações Seja muito bem vindo ao meu canal, hoje vou falar para vocês sobre pneu fino Rapaziada, muita gente pergunta qual que é o pneu que a gente utiliza nas nossas motos preparadas Principalmente nas Titan 150 e 125 Rapaziada, a gente utiliza o pneu 25018, tanto o Super City Pirelli, o famoso mandraquinho E também existe os pneus tailandês Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que tem curiosidade e não conhece esse pneu tailandês E também vou explicar um pouco sobre pneu, porque assim rapaziada Vocês tem que colocar um pneu que realmente vai funcionar na sua moto E não vai vir a dar problema para quem anda aí na casa dos 170, 180, 190, 200 por hora Então sempre escolha um pneu bom, mantenha uma calibragem boa Cuidem com remendos, tá bom? Porque o remendo rapaziada, a qualquer momento ele pode abrir Então vai pôr um pneuzinho novo, coloca uma câmera também Que isso aí pode custar a sua vida, beleza? Então bora para o vídeo e é isso aí rapaziada Eu não sei o que você quer Bom rapaziada, muita gente sempre procura aí os pneus finos né? Nas preparações Lembrando que a aerodinâmica sempre faz conjunto com o restante da obra Então galera, existe esse pneu aí conhecido como pneu tailandês Tá? Vou tentar mostrar para vocês a medida dele aqui ó Para quem tem dúvida Vamos procurar aqui a medida Vou mostrar para vocês Aí ó 50, 80, 18 Pneuzinho tailandês Rapaziada, vocês não tem noção Ó, dois dedos meu É o pneu Fica massa para caramba Tá? Tem um detalhe aí né? Para quem usa no dia a dia Talvez seja um pouco Corre risco de estragar a roda Pegar buraco Inclusive Esse aqui tem uns machucadinhos aqui Provavelmente deve ser oriundo já De algum buraco Olha aí para vocês verem E também infelizmente acaba amassando a roda né? Mas para quem não conhece aí Esse é o famoso pneu tailandês Vocês acham na internet para comprar Se eu não me engano Não sei se já mudou o valor Esse pneu custava 350 reais Então hoje provavelmente pode ser Que esteja outro valor E muita gente pergunta aí Sobre os pneus que a gente usa e tal Qual é a medida Rapaziada, a gente É, costuma usar O famoso mandraquinho né? Também tem o Kenda Que é 250, 18 Esse aqui no caso é um Pirelli Rapaziada, para quem quer andar acima de 170 Eu já indico o Pirelli tá? Mas, para quem quiser usar a Kenda Pode usar Esse aqui, esse dianteiro é Kenda Mas essa moto aqui A frente dela só anda no ar Ó, a Kenda também Tudo 250, 18 É um pneuzinho bom também Rapaziada, um preço Um pouco mais É, inferior ao Pirelli Mas traz bastante Diferença na aerodinâmica Tá? Vamos para vocês verem aí Esse aqui é o 250, 18 E esse aqui é o tailandês Rapaziada, olha aí como é que fica em chão É muito fininho Mas para quem curte aí Top Vou mostrar o pneu traseiro para vocês Lembrando, rapaziada Que o nosso protótipo já está desmontado Então nós estamos dando aquele trato aí Nas peças Suspensão Já encurtei os tubos internos Torneei Já tirei as bengalas Já tirei a mesa Tudo aízinha está no ouro, hein rapaziada Olha só Dei aquele tratão Aqui, rapaziada É um remolde Ou seja, um pneu Recuperado, né Então não é um pneu Novo Esse aqui é da marca Fênix Ele também é fino 250, 18 250, 18 Então é isso Queria achar aqui se aparece Que é remolde Ou que é recapado Ou algo do tipo Para mostrar para vocês Mas a princípio não está nada escrito Mas cuidem, hein rapaziada Não estou falando mal de pneu Nem de marca, tá Pelo amor de Deus Mas cuidem Usar pneu recapado Pneu remolde Principalmente para vocês Que gostam de correr aí Isso aí não é indicado Beleza? Próximo videozão aí Já vou trazer para vocês A revisão da Today O que aconteceu O que não aconteceu O que a gente melhorou Que a gente mudou Beleza? Então fiquem ligados aí Mais um projeto Que veio para revisão E daquele jeito Rapaziada Graças a Deus Sem detalhes Sem vazamentos Tá? E é isso aí Esse é o vídeo de hoje Um pouquinho sobre o pneu aí Tamo junto Forte abraço Deus abençoe cada um de vocês Fui! Tchau! 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 Tchau!